Boa tarde pessoal, boa tarde, muito bom estar aqui, poder trazer um pouco de música boa para quem quer ouvir música boa. Vamos começar com essa canção aqui que é uma parceria minha de Valéria Pisaor e Rodolfo Minari, Voa Passarinho. Passarinho pra fazer seresta, vai pousar em outro pomar, volta pro norte, andarilho da sorte. Voa livre, não pare de voar, passarinho, voa tua. Caldão sem rumo pelos legais, primavera todo dia, voa livre. Vá buscar os seus iguais, viajador, passarinho, faz brilho no refrão. Canta livre, bem baixinho, vim de lá, volto mais. Viajador, passarinho, faz brilho no refrão. Canta livre, bem baixinho, vim de lá, volto mais. Passarinho pra fazer seresta, vai pousar em outro pomar, volta pro norte, andarilho da sorte. Voa livre, não pare de voar, passarinho, voa tua. Caldão sem rumo Pelos trigais Primavera Todo dia Voa livre Vá buscar os seus rivais Viajador, passarinho Faz brilho no refrão Canta livre, bem baixinho Vim de lá, volto mais Viajador, passarinho Faz brilho no refrão Canta livre, bem baixinho Vim de lá, volto mais não Liberto Voava sem destino Percorria ao mundo, colonia Alegrava a vida Mas por um instante Vim de lá, volto mais Viajador, passarinho Faz brilho no refrão Canta livre, bem baixinho Vim de lá, volto mais Viajador, passarinho Faz brilho no refrão Canta livre, bem baixinho Canta livre, bem baixinho Vim de lá, volto mais Viajador Canta livre, bem baixinho Vim de lá, volto mais Volto mais não 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 Obrigado.